Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à verdadeira Netflix do Ensino Médico Acadêmico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as hepatopatias crônicas com enfoque na cirrose hepática. Nessa aula a gente vai falar sobre a cirrose, sobre hepatites autoimunes, sobre cirrose bilhar primária e algumas eventuais complicações da cirrose, tais como a acite, encefalopatia hepática. Em outro módulo a gente vai destacar só para outras complicações, como a síndrome da hipertensão portal, varízes esofagianas. Então vamos começar falando sobre cirrose hepática. Bom, o que seria a cirrose hepática? A cirrose hepática é qualquer processo que uma doença hepática crônica pode causar de modo irreversível e progressivo a fibrose hepática. Então veja bem, em relação à patogênese, a gente sabe que vai haver uma desmantelação da arquitetura lobular hepática e vai haver as redes de fibrose com a presença de nodos de regeneração. É isso que acontece. Então já é um estágio final, um estágio totalmente irreversível. A etiologia, a gente vai destacar no próximo slide as principais etiologias, mas o que a gente tem que dar destaque é a hepatite, a cirrose, melhor dizendo, por etiologia alcoólica, sobre as hepatites virais B e C principalmente, e as autoimunes. Em relação ao quadro clínico, a gente vai destacar também todas aquelas manifestações, ou melhor, as principais manifestações da cirrose para vocês. Então, olha só, em relação às etiologias, a gente sabe que a principal etiologia é alcoólica. Então, quando você vai estar de frente a um quadro de cirrose, principalmente na enfermaria, é claro que, assim como qualquer outra doença, pessoal, uma anamnese bem feita pode te dar este diagnóstico. Drogas também podem cursar com cirrose, por exemplo, o uso de metrotrexate de modo contínuo, por um tempo prolongado, pode causar esse dano hepático. Outras duas aulas que a gente já deu anteriormente sobre as hepatites virais, a gente falou sobre as hepatites B e C, que podem, no estágio mais avançado, cursar com a cirrose. A gente também vai dar um enfoque sobre a esteatohepatite não alcoólica, a NASH, em outro slide, mas também é uma das causas aí, a longo prazo, de cirrose. Hepatite autoimune também a gente vai falar. Em relação às congestivas, entra a síndrome de budchiária, síndrome de venda oclusiva. Nesse momento, a gente só vai citar, não vai dar tanto destaque. Entram também outras, como as colangiopatias, as genéticas, doença de Wilson, hemocromatose e a criptogênica. Vai lembrar o seguinte, pessoal, cerca de 5% a 10% dos casos de cirrose, eles são criptogênicos. Ou seja, a gente não consegue achar uma causa que predetermina a ocorrência da cirrose. Então, isso é importante a gente dizer também, 10% quase não tem diagnóstico estabelecido. Então, vamos começar falando aqui sobre também outra classificação da cirrose, sobre o acometimento. A gente pode dividir ela em três, que é a pré-hepática, a intra-hepática e a pós-hepática. Dentre a pré-hepática, a gente destaca como etiologia a trombose de veia porta, a trombose de veia esplênica e a esplenomegalia maciça. Por exemplo, doença de Gaucher pode cursar com esplenomegalia maciça, dentre outras. Em relação à pós-hepática, a intra-hepática, eu vou deixar para depois, que a gente também tem uma subdivisão. Pós-hepática são aquelas que a gente já contemplou em relação ao síndrome de budchiária, a obstrução da cave e a congestão direita crônica. Dentre a intra-hepática, pessoal, a gente vai dividir, importante a gente ter esse conceito na mente, entre pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal. Pré-sinusoidal, pessoal, se cair, é só esquissossomose, é o que cai para vocês, tá bom? Ah, dentre as causas de cirrose, de origem intra-hepática, pré-sinusoidal, tem destaque? Qual é o principal? Você vai lá e marca esquissossomose. Pós-sinusoidal é a sinovenoclusiva e sinusoidal é o que a gente quer, é a cirrose hepática. Então vamos lembrar, em relação à topografia, em relação à classificação, a gente pode estabelecer a cirrose hepática como causa intra-hepática sinusoidal, tá bom? Outra coisa importante também que a gente vai falar agora seria o quadro clínico. O quadro clínico da cirrose, ele é polimórfico, ele tem diversas facetas, mas as principais manifestações eu listei aí para vocês abaixo. Então a gente tem a cite, tem o aumento do fígado, tem o aumento do baço, a esplenomegalia, os pacientes podem ter anemia, eritema palmar, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, ou quem nunca viu, né, o que é um eritema palmar. A gente tem também o hipogonadismo, rarefação de pelos, a gente tem também a síndrome quitérica e dentre outros diversos sintomas, né? Mas, grande parte, em relação à evolução da cirrose, a maioria dos pacientes passa às vezes de modo assintomático, ou então com sintomas ditos constitucionais. O que seriam sintomas constitucionais? Aquela sensação de mal-estar, de fadiga, o paciente tem uma perda ponderal, fica mais adinâmico, tem hiporexia, então esses seriam os sintomas constitucionais, tá bom? Eu queria dar destaque aqui em relação às manifestações clínicas, principalmente para a cite, que a gente vai falar depois, que é um tema recorrente na prova de vocês, tá? Só para a gente ilustrar aí, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um quadro de um eritema palmar, né, ali em cima a gente vê um quadro clássico de icterícia, e embaixo a gente vê aí, né, um paciente com a cite já com circulação colateral, tá? Tá bem fácil aí da gente ver, da gente destacar.